Natal, uma das cidades sede da cópia, tem manifestação e estado de calamidade pública decretado em pleno mundial. Por conta da chuva, um deslizamento de terra atingiu 70 famílias. Esta é a situação do bairro de Mãe Luísa, depois dos temporais. Carros soterrados, casas completamente destruídas e outras prestes a cair. Por conta dos deslizamentos e transbordamentos de lagoas de captação, a Prefeitura de Natal decretou nesta segunda estado de calamidade pelos próximos 180 dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade, todas as famílias atingidas já foram realojadas. Dois prédios que ficam próximos a uma encosta foram evacuados. Máquinas e operários já trabalham em obras emergenciais para evitar novos deslizamentos na região. Também nesta segunda, cerca de 300 manifestantes protestaram em Natal contra a FIFA e os gastos para a realização do Mundial no país.